A canteira Silvânia Aquino surgiu nas redes sociais e confidenciou que a fila andou. Isso mesmo, a morena da calcinha preta está toda apaixonada. Ela apareceu nas redes sociais desejando parabéns para o novo Felizardo por ser seu aniversário, mas ainda não confidenciou o nome do misterioso rapaz. Vamos nos cuidar. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva meu dentinho separador! Feliz aniversário amor, que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida e que você possa fazer muitos e muitos, muitos aniversários, tá? Hoje o Brasil está sabendo que eu tenho um amor e que eu estou apaixonada e que o dente dele, por enquanto, é o dentinho separado. O dentinho mais bonitinho que eu conheço, meu Deus! Eu te amo e não é meu amor, é meu amor. Já que você está longe, então eu estou aqui mesmo, né? Para matar um pouquinho da saudade. Beijo, te amo! Agora eu tenho uma dica maravilhosa para você que gosta de música boa de verdade. A banda é o Flor da Paixão, é uma banda de forró romântico do Ceará, que vem conquistando um grande público de ouvintes nas plataformas digitais. Tem como vocalista talentosa e carismática Michelle Rodrigues, e bota talento nisso, viu? Já já eu provo. A banda vem se destacando por suas canções lindas, românticas e envolventes. Recentemente lançou o DVD Bem Mais Além, com lindas músicas inéditas e músicas que marcaram o início da trajetória da banda. Confira trechos. Sua ligação, ah, diz aonde você está, vou agora te encontrar. Perto faz raiva, longe faz falta. A gente briga, quebra o pau, se apara e volta, mas nunca se larga. Foi bem mais além do que eu imaginei Toquei violão do jeito que eu sonhei Fiquei te olhando de um jeito gostoso pra te provocar Mas quando a gente se encontra Não tem mais jeito, a gente se enrola Daquele jeito você me abraça Com certeza este é o ano da banda Flor da Paixão É cada música mais linda que a outra, gente Você pode conferir o novo trabalho completo agora mesmo Clicando no link que vou deixar na descrição Lá no canal tem todos os vídeos E o DVD Bem Mais Além na íntegra Outra coisa, impossível não amar a voz da Michelle Rodrigues, né? Então bora conhecer as redes sociais da cantora também? Aqui na descrição do vídeo tem todos os links Conheça o trabalho dessa grande cantora e desta excelente banda Você não vai se arrepender, eu garanto Michelle Menezes explicou as novidades da sua carreira E porque estava gravando com Silvânia Aquino, quem lembra? Pois é, a gente anunciou aqui no canal Mas ela falou lá no Instagram oficial dela contando os detalhes Amores, eu sei que vocês estão vendo alguns stories, algumas coisas E eu não tenho me pronunciado falando do que eu estou fazendo Eu estou fazendo um projeto lindo para o meu canal do YouTube E eu preciso muito agradecer a todos vocês E agradecer a toda uma equipe por trazer essa história linda Eu não poderia deixar isso passar sem... Meu coração está aqui cheio de gratidão E eu preciso agradecer muito a Maca Record Que disponibilizou todo esse estúdio Toda essa estrutura para isso tudo está acontecendo Estou muito feliz A Maca Record diz que é um estúdio maravilhoso De gravação para CD, gravação de clipe Enfim, os caras são muito referência no Norte e Nordeste E eu quero agradecer também ao Sérgio A toda a turma que faz a Calcinha Preta Meu coração está com vocês sempre Eu amo demais, vocês sabem disso Sérgio, calcinha preta, um grande beijo Mumu, você é um grande cara também Gosto muito demais Agradecer demais ao Sérgio Andrade Por ter cedido a imagem de Silvânia A toda a turma do Calcinha Preta Essa cantora que o Brasil ama Eu estou muito feliz Ficou tudo muito lindo Vocês vão poder conferir lá no canal do YouTube Vocês vão amar, amar Quero feedback de vocês logo, logo Quero agradecer demais a toda a equipe Que faz a Portfólio Digital Aos câmeras, aos músicos A banda que está aqui junto comigo Os amigos todos A gente se reuniu para fazer esse trabalho lindo As imagens estão lindas Vocês vão poder conferir esse trabalho Tem essa parceria da Portfólio Digital Muito feliz, um grande beijo Eu tenho tanta gente para agradecer Ainda vou falar de mais gente aqui Outro agradecimento que eu preciso fazer Esse fonoaudiólogo maravilhoso O Rafael Taveira Que preparou minha voz Para a gente fazer esse trabalho lindo também Eu quero deixar aqui o meu beijo registrado Muito obrigada, doutor Rafael Ele foi demais Muito carinhoso e atencioso comigo E Paulinha Abelha mostrou que animação Movimenta qualquer barreira Ela esteve na barraca de praia Durante o estagia em Salvador E não deixou ninguém parado A animação da Abelha realmente é contagiante Olha aí Eu quero fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me pede, me pede, me pede amor Me pede, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me pede, não me pede, não me pede Me pede, não me pede, não me pede